A Igreja Assembleia de Deus recebeu a doação de mais de 180 mil exemplares de materiais de evangelização para crianças, adolescentes e jovens da Agência Missionária de Mobilização Evangelística, a AME, do Estado de São Paulo. Os materiais são todos do Evangelho de Marcos. A agência estará realizando um curso para todos os irmãos de como utilizar esse material. Histórias simples e dinâmicas que as pessoas pudessem então entender, conhecer a Jesus em ação. A gente tem material aí em Roraima, exatamente em boa vista. Mandamos milhares de exemplares do Evangelho de Marcos, a história de Deus e amigos de Jesus para a gente ensinar a igreja que está em Roraima a evangelizar essas faixas de tares. Vamos combater o principal problema que afeta as crianças e suas famílias até 5 anos de idade. Vamos trabalhar também a importância do pertencimento que a criança precisa ter em relação ao plano de salvação para não se desviar na sua juventude. Também vamos falar da evangelização de adolescentes e jovens, como usar o Evangelho de Marcos para abordar. Então se você quer aprender mais em como fazer uma evangelização efetiva que realmente cumpre o propósito, então você tem que participar desse treinamento. O treinamento será nos dias 31 de maio e 1º de junho na sede estadual da Igreja Assembleia de Deus. As inscrições já começaram e podem ser feitas no IADEP no valor de R$ 10,00. As inscrições já estão no IADEP 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 no IAD